Natália Mendonça está chegando agora e atenção, vamos falar aqui de um problema que vem se arrastando e olha que nem estamos no período de chuva contínua, só lá para novembro ou dezembro nós vamos ter aquelas chuvas contínuas. Uma dona de salão de beleza teve que dispensar vários clientes porque não tem água para trabalhar. Isso em Aparecida de Goiânia, ela continua sofrendo e os moradores de Aparecida continuam sofrendo com a falta de água. Natália, muito bom dia para você. Oi, Aloares, bom dia para você, para quem está acompanhando a gente. A gente continua aqui em Aparecida de Goiânia, viemos aqui ontem, tivemos que voltar hoje para mostrar a situação. Estamos aqui no setor Comendador Valmoura, é isso mesmo, né? Um pouquinho mais distante realmente, mas o pessoal aqui não aguenta mais essa questão de ficar sem água. A gente está aqui num salão de cabeleireiro, vou pedir para a mãezinha guardar ali fora rapidinho. Vem aqui, Vera. A Vera Lúcia é a dona do salão. Como é que está a situação aqui sem água, minha irmã? Como é que fica com as clientes? Péssimo, péssimo. Minhas clientes, tadinha. Desde segunda-feira eu estou tentando marcar elas. Quer dizer, estava marcada, né? Estava marcada, aí aconteceu essas águas, né? Eu estou desmarcando todo mundo, já perdi mais. Se fosse uma ali, os procedimentos que eu ia fazer, mais de dois mil reais. O que não dá para fazer sem água? Eu sei que lavar cabelo é óbvio, mas o que não... É o que dá de sobrancelha, que dá para fazer sem água, né? O resto não dá para fazer nada. O resto é o quê? Passar... Passiva, escova, chapinha. Eu preciso de lavar o cabelo da cliente primeiro para fazer os procedimentos. Eu não vou pegar a cliente de cabelo sujo, né? E botar na cadeira, não tem como. Sem contar a limpeza do próprio salão. Isso. Esse aqui que eu estou limpo já tem uma semana, que a gente está trabalhando, né? Mais fazer os procedimentos. Eu sou especialista em loira, em moro em iluminada, química, tratamento. Como é que faz? Você tem criança? Tenho uma criança de oito anos. Como é que faz? Para tomar banho, para ir no banheiro? Para ir para a escola, o uniforme fica sujo? Não, está um caso. Um caso sujo, sujo, sujo. Minha casa, se eu mostrar para vocês, sai correndo, né? Aqui é porque está mal ou menos, mas... Agora, uma coisa que ela estava dizendo também, além, claro, dessa questão do salão e tudo mais, é assim como ontem, que a água costuma voltar um pouquinho ali por volta das cinco horas da manhã. Ou seja, tem que interromper o seu sono para poder ir atrás. Despertar dor, desbotar despertador para ir lá na torneirinha, pegar a mangueirinha e encher o tanquinho. Pelo menos para tomar banho e ir no banheiro. Nem é aquela água mais limpinha, né? Não, amarelinha. Eu tenho até prova. Mara, amarelinha, amarelinha. Agora mesmo, Loares, a Vela Lúcia estava me dizendo que escutou o barulho da água voltando para a caixa d'água. Inclusive, é promessa da Saneágua. A gente entrou em contato, eles disseram que os moradores podem ficar tranquilos, que eles estão fazendo algumas obras aqui na região, mas que a água vai voltar. Só que todo dia, assim, volta, mas não o suficiente para cá? Não volta, não está voltando. Chegou, dá para encher um, dois, três baldes. Tem muitas... Tem outras pessoas falando também. E não sobe para a caixa. É igual eu falei, aquela hora onde você chegar, eu falei, gente, a água está subindo. Subiu só um pouquinho. Aqui, ó, se vocês quiserem ver, eu vou ligar ali onde está. Liga lá, a gente quer ver sim, vamos lá. Vamos chegar lá mais pertinho, Carlão, para a gente mostrar? Ah, isso aqui é o lavator, onde deveria ter água para lavar o cabelo da cliente. E aí, gente, como é que sai a água? Não sai. Ó, aberto, ó. Isso. Não sai a água, não tem como, não tem como trabalhar. Eu já estou desesperada, eu tenho que fazer minha... É, pagar minhas contas semana que vem, tenho que fazer reposição de produto, como é que eu faço? O que você fala para os clientes? O que eu falo para os clientes? Eu não, é a mesma coisa, olha, gente, aqui no salão está com falta de água, não é só o salão, o setor todo está sem água e eu não posso estar fazendo esse procedimento hoje. É, rir para não chorar, né, minha irmã, que o povo fala assim, mas ela está rindo, é para não chorar mesmo, né? Elas ficam tristes, nossa, Vera, que pá, e eu precisava, tal, vou sair e como é que faz? A situação é complicada, né? Alguns vizinhos vieram para cá com crianças também, porque a situação de quem tem criança pequena é pior ainda. Não, ali, ó, você viu, ela tem nove meninos, tá? Ela só tem quatro. Nove filhos? Não, eu vou lá chamar ela, peraí, deixa eu chamar ela aqui, porque ela foi embora. Peraí, é que o menino está chorando. Minha irmã, vem cá, volte aqui, não, vem cá. Fui chamar ela ali para poder falar, gente, porque é uma pessoa que tem nove filhos, é aí que ela sente mesmo que quer ficar sem água. Vem aqui, minha irmãzinha, vamos falar com a gente aqui, vem cá. Ela está voltando aqui com três meninos. E as crianças, a gente sabe, Lóris, que depende de água para tomar água, para poder fazer comida, para poder ir para a escola. Entra aqui um pouquinho. Os meninos estão almoçando aqui, o espetinho não deu nem para fazer comida. Eu imagino que sem água não dá nem para comida. Não, não dá. Como é que faz com as crianças? Ah, está difícil, para tomar banho tem que estar comprando água para banhar eles. Então, quantos dias tem água? Mais de dez dias. Complicada a situação. Nenezinha está chorando aqui, Tadinha está assustada um pouco, mas realmente fica complicado, não só para quem precisa trabalhar, como é o caso da Vera Lúcia, mas para quem tem criança, precisa limpar a casa. Situação difícil por aqui, viu, Lóris? A alegação da Saneaga é a mesma história, né? Você está fazendo obras na região também, né, Natália? A mesma informação, que o pessoal está fazendo obras, que pode ficar todo mundo tranquilo, que a água vai voltar, até volta. Mas desse jeito que a gente está falando, volta água suja, barrenta, insuficiente para subir para a caixa d'água, e aí não dá para o pessoal usar. Voltar, volta, mas não o suficiente, né? Sério, né? A gente tem a Saneago, no caso, responsável pela água em Aparecida de Goiânia, a gente tem a Sanesc, que é a empresa municipal responsável pela água em Serrador Canedo, moradores sofrendo realmente com falta de água num calorão desse, né? Ou seja, qualquer ameaça de chuva já vai lá colocar balde, já vai colocar bacia para pegar um pouco de água da chuva, porque está difícil, né, contar com a água. E aí vem a conta, a conta está lá. Agora pega uma senhora dessa, dona do salão, ela vai pagar energia de que forma? Ela vai pagar para piorar. A energia está chegando normal ou não, Natália? Energia está ok ou com energia você também? Está ok, não está caindo, não está, não. Agora a água aqui está péssima. E fatura de água está chegando? Ih, já chegou já. Certinha, essa daí não falha nada. Tem que pagar? Precisa pagar? Porque não, para cortar estão aí no menos dia, né? Porque agora essa falta aí, se a gente não pagar, a gente corta. Geralmente você paga o quê de fatura de água aqui? Eu pago quase 300. É muito. É, porque assim, tem incluído, né, com a casa também é 300. E já aumentou, aumentou bastante, bastante. E não está essa mordomia. E não é só esses dias, não, já tem mais de mês. Aqui o setor comendador do amor nunca foi assim, faltar água. Mas durante esses meses para trás, depois que mudou também até essa energia... Aplicou demais, né? E a situação fica mais complicada ainda por causa do calor, né, Loares? Porque promessa de chuva tem todo dia, mas é aquela chuva pingada, né, que realmente não serve nem para refrescar. Aí, um problema sério. Obrigado, Natália. Trazendo aí o desespero dos moradores do setor comendador Valmor, que fica na região da Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia. Muito obrigado, Natália.